Fala clã, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem e hoje vos trago um vídeo bem rápido e objetivo, que é um unboxing do meu controle. E o que esse controle tem de tão especial? Então vem comigo que eu vou te mostrar. A Scuff é uma marca que não vende no Brasil, o porquê disso eu não faço ideia já que o Brasil tem um dos maiores mercados de games do mundo, aliás é o maior da América Latina, mas não vende aqui. Esse kit quem mandou pra mim foi o Logan, apoiador mais brabo que existe, realizou um sonho que eu tinha desde pequenininha, desde 2013, eu sonho muito com Scuff, mas era uma parada muito inviável, até hoje é né? Mas o Logan fez essa ponte pra gente, mandou esse kit completo que acompanha analógicos adicionais que eu acabei de mostrar, e esse game Grip, que nada mais é que um creminho que você passa na mão e deixa sua mão bem sequinha. Esse em especial tem um geladinho do mentol, que eu não sei explicar, é uma parada muito louca, confesso que eu não uso muito né, tem que economizar né gente. E acompanha também esse cabo original da Scuff, que tem a vontade correta pro controle, tem essa ponta aí banhada a ouro, pelo menos eu acho que seja banhada a ouro né. E eu não mostro no vídeo, mas ele acompanha uma chavezinha pra você trocar também o analógico tá, uma chavezinha especial do controle. Essa chave se você perdeu você não acha mais. E vamos pro bichão né, que é o que interessa, o controle. Então a embalagem é toda personalizada da Scuff, bem característico da marca, tem algumas informações. A cartela de cores e mostra que tudo é personalizável, não apenas os botões ou a cor do controle em si, mas o R2, L2, esse círculo em volta do analógico também. Dá pra mudar a cor do grip, tudo é personalizável. E esse modelo em questão é o modelo Impact, que é o mais diferentão, ele é um pouco mais encorpado, um pouquinho maior, talvez mais pesado também. Mas a Scuff trabalha com o controle mais parecido com o Playstation 4, com dois pedos e quatro também. Logo que você abre a caixa do controle, você dá de cara com uma cartinha assinada pelo fundador da marca, um manual de instruções, que é, sinceramente, tem que ler, só joga. E agora o bichão em si. Gente, vê se não é um controle mais lindo que você já viu. Vê, só vê. E esse modelo aí é esbanja botões, né, com quatro pedos, falando em ordem, é bola, triângulo, quadrado e X. No começo eu pensei que era muita informação, mas você jogando, você percebe que realmente tem bastante utilidade de quatro pedos. Mas olha, principalmente pro COID, um controle com dois pedos já é mais que suficiente. E o maior diferencial da Scuff são os botões com clique de mouse. Quando eu li isso, eu não entendi nada, mas vou mostrar pra vocês que faz bastante sentido. E isso é muito louco, porque o tempo de resposta é muito melhor e isso não te limita, porque os controles do Brasil, a maioria é com parafusinho no lugar desse stop trigger de mouse. Por exemplo, no COID, isso tem que acelerar um carro e o carro não acelera, é uma loucura. Esse controle é incrível. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, uma ótima tarde, dia, noite. E é nóis, segue no Instagram também, hein? Fui! E é nóis, segue no Instagram também, hein?